E uma van que transportava 13 pessoas bateu na divisa de concreto central da BR-262, no quilômetro 13, em Martins Soares. Os passageiros são integrantes de uma banda musical da cidade de Ubar e retornava de um show em Venda Nova do Imigrante, no estado do Espírito Santo. As 13 pessoas foram socorridas com ferimentos leves e graves e levadas para o pronto atendimento de urgência do Hospital Cesar Leite, em Manhuaçu, por equipes do SAMU e de ambulâncias locais.